Olá pessoal, como vocês estão? Hoje vamos falar sobre uma modalidade esportiva. A ginástica teve origem na Grécia Antiga a partir dos exercícios feitos pelos soldados. É um esporte que envolve uma série de movimentos que requer força, agilidade e coordenação motora. A modalidade se tornou um esporte olímpico através da Grécia em 1896. Esta modalidade era realizada apenas por homens. As mulheres só foram liberadas a competir após 32 anos mais tarde. E foi na Olimpíada de Amsterdã. A ginástica desembarcou no Brasil no século XIX através dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul. E aos poucos foram introduzindo equipamentos na prática dos exercícios para aperfeiçoar as suas técnicas. Desde a estreia do Brasil nas Olimpíadas de 1980, na Rússia, o Brasil vem se destacando nas competições internacionais, evoluindo na modalidade. A ginástica é uma modalidade esportiva praticada de forma individual e em equipes. Aqui o desafio para o atleta é realizar as manobras em perfeita sincronia e execução para alcançar uma boa nota em sua apresentação. Gostaram de aprender um pouco sobre a ginástica? E que tal aprender alguns movimentos feitos pelos atletas? Primeiro, chame um adulto para te ajudar a achar um local seguro e também para organizar os materiais que vamos usar. Vamos precisar somente de outra pessoa para dar a voz de comando para a brincadeira. Posicionado em um lugar seguro, vamos ao comando da nossa brincadeira. Em pé, deve-se ficar atento aos comandos que serão dados. Vivo, eu levanto. Morto, eu abaixo. Repita o movimento três vezes. Muito bem! Vamos para o próximo movimento? Fique posicionado e observe os seguintes comandos. Avião, braços à frente e uma das pernas estendidas para trás. Pipoca, salto carpado, pés juntos. Prancha, vamos deitar no chão com as mãos estendidas e as pontas dos pés no chão. Isso aí! Agora vamos para a brincadeira de ginástica? Posicionado em um local seguro, aguarde os comandos para começar a brincadeira. Comandos. Avião. Prancha, morto, pipoca, vivo, morto, prancha. Agora faça os movimentos mais rápidos e fique atento aos comandos para não errar. Repita o exercício, mas dessa vez os comandos serão mais rápidos. Avião. Vivo. Morto. Pipoca. Vivo. Morto. Prancha. Caso erre, inicie de novo a brincadeira. O que achou da experiência de hoje? Por hoje é só. Um grande abraço e até mais! E aí veículos.